Pernambuco Esportivo Estamos chegando com as esportivas O Clube Náutico Capibaribe, depois de demitir Fernando Marchiori Agiu rápido e já contratou o novo treinador Trata-se de Bruno Pivetti, de 39 anos Que tem passagem no Guarani, Tombense, Goiás, CSA, Vila Nova e Vitória da Bahia Onde iniciou sua carreira O novo treinador será apresentado ao elenco hoje E já começa a trabalhar seus novos comandados Vamos ouvir a palavra do dirigente Rodolfo Moreira Falando sobre a cobrança da direção ao Virubra A partir de hoje, com o novo treinador A nossa cobrança está em cima dos resultados Eu não acho que haja nenhum tipo de... Eu não acho não, eu tenho a convicção de que o nosso elenco é muito fechado Em torno do objetivo É um elenco extremamente trabalhador Um elenco que ao longo de todo o ano Não deu nenhum trabalho associado a descompromisso A corpo mole A lara do tipo Até porque as obrigações estão seguindo em guia desde o início Agora, em cima do resultado A gente vem falhando sucessivamente Basta ver o recorte dos últimos dez jogos O número de vitórias que a gente tem E o quanto isso nos prejudicou Por esse momento, todos ficam assumindo sua falta de responsabilidade Eu tenho a minha como dirigente O presidente tem a dele na condição de maior o nome do clube A comissão técnica tem a dela E os atletas com toda certeza tem a deles Existia um jogo que a gente percorra Em comportamentos dentro de campo Não é só uma questão do treinador Ainda que recorrentemente essa seja a principal vítima Dessas situações do futebol Mas a nossa postura vai seguir o tema A gente seguir provendo o que há de melhor Na divisão, a nível de estrutura e logística De dar autonomia ao treinador Para que ele possa executar as convicções dele Sem preocupação com se a alimentação vai estar adequada Se a logística vai ser a melhor possível ou não Se vai haver a melhor condição de trabalho dentro do CT A gente trabalha, obviamente, com algum nível de carência de recursos De estrutura, mas a gente vem contornando isso E oferecendo de novo dentro do que há de melhor da divisão E temos que manter Porque isso é uma convicção que nós temos Eu acredito que seja o melhor curso a se seguir E dando autonomia ao grupo Ivet Para que ele possa executar o trabalho dele da melhor maneira E associar o desempenho que eu acho que se faz necessário Para dois jogos, a gente não vai ganhar dois jogos sem conseguir uma regularidade E de desempenho E principalmente conquistar os resultados Trazer os pontos que a gente precisa para ter essa classificação Aí a palavra de Rodolfo Moreira E o Náutico será julgado nesta quinta-feira pelo STJD Por briga de torcida E pode fazer seu último jogo da primeira fase da Série C De portões fechados Último jogo do Timbu, nesta fase, será contra o São Bernardo Dia 26 de agosto, nos Aflitos O Esporte Clube do Recife agora se prepara para mais um jogo fora de casa O Leão enfrenta o Guarani de Campinas na próxima sexta-feira Nove e meia da noite No estádio Brinco de Ouro da Princesa E o técnico Enderson Moreira aguarda pela total recuperação dos laterais Filipinho e Eduardo Que não enfrentaram a Tombense Ficaram no Recife em tratamento intensivo Foi com um desconforto muscular Que tanto Filipinho quanto Eduardo Foram vetados pelo Departamento Médico Leonino Vamos ouvir a palavra do volante Fabinho Falando sobre sua volta gradativa ao time Rubro Negro Acho que a cada jogo que você vai ganhando minutos dentro de campo Você vai se soltando mais Isso é um processo natural do corpo Essa readaptação Fiquei aí acho que uns 40 dias longe das atividades Então a cada treino, a cada jogo O corpo vai se adaptando e retornando àquela forma física Que você sabe que é a 100% Acho que é um processo natural, normal A equipe está bem servida nessa posição do meio campo de volante Então você tem excelentes jogadores aqui Então esse é um processo muito natural Obviamente que todo mundo que entra dentro de campo Entra pensando em dar o seu melhor em prol do esporte Acho que essa competitividade entre nós jogadores Que quer entrar dentro de campo é para demonstrar isso Eu não sou diferente Então é você saber esperar o momento certo O mais importante é seja um minuto Seja 90 minutos Ou mais tempo O importante é que quando você estiver dentro de campo Você possa dar o seu melhor Então eu estou procurando seja um minuto Dez minutos, quinze minutos Estou procurando dar o meu melhor em prol do esporte Para que a gente possa conquistar os nossos objetivos dentro da competição Aí a palavra de Fabinho O zagueiro Rafael Thierry Que saiu mais cedo no último jogo Treinou ontem normalmente E não preocupa o departamento médico leonino Ele é com o rubro negro Volta aos trabalhos nesta terça-feira à tarde No CT de Paratybe O Santa Cruz Futebol Clube continua vivendo clima de guerra Entre executivo e deliberativo O presidente do Conselho Deliberativo Coral Marino Abreu Autorizou nova Assembleia Geral Extraordinária A AGE Sobre a SAF do Santa Cruz A Assembleia Geral dos Sócios Tem como objetivo revogar a determinação Que deu o poder de decisão exclusivo Ao poder executivo do clube Representado pelo presidente Antônio Luiz Neto Mas a verdade é que existe racha no Santa Cruz Vamos ouvir a palavra do Eduardo Cavalcante Presidente da comissão da SAF Tricolor Falando do racha político que está formado no Santa Cruz O rubro hoje ele é rachado Isso aí a gente pode perceber A própria torcida Inclusive no último jogo que tivemos aí contra o Globo Mesmo ganhando de 3 a 0 O próprio torcedor após o jogo Pedir a saída do atual presidente Então não dá pra gente esconder do torcedor Que o clube não é rachado Eu sempre digo que o clube ele tem grupos Você vai ter um grupo de um ex-presidente O grupo de empresários O grupo do Conselho Você vai ter o grupo de Antônio O presidente atual E esses grupos eles não convergem Eles são grupos divergentes E isso a gente não pode esconder do torcedor Então quando se fala em paz Dentro do Santa Cruz É uma grande falácia Porque no meu ponto de vista Eu que já fui ameaçado Algumas vezes Antes que alguém diga que por aí Que é mentira Existem boletins de ocorrências Que comprovam isso Então está na mão da autoridade competente Para investigar Eu que já fui ameaçado Não posso dizer que há paz E eu provo isso Ameaçado Veja, eu não entendo Não entendo quais são as ameaças Se são pessoas que discordam da minha opinião Mas a minha atuação A atuação do Conselho A atuação do presidente Marino hoje Ela é única exclusivamente Para que se cumpra o estatuto Nós não fazemos política Atrás de cargos dentro do clube Muito pelo contrário Eu já tenho meu cargo Eu sou o conselheiro do Santa Cruz Eu virei presidente da comissão da SAF A título de acompanhar e trazer informações Então eu realmente não entendo as origens Desse tipo de ameaça Se é porque eu desconto do presidente Eu acho que é muito baixo Muito pouco Para você ameaçar Colocar faixa Como já foi colocado com o meu nome O do presidente O do conselheiro Marco Benevich Dizendo que a gente saísse do Santa Cruz Ou que o bicho ia pegar Então assim Realmente a gente não sabe Quais são os motivos concretos Porque o único desejo Deste conselho É que seja cumprido o estatuto Que é, na verdade A nossa obrigação Como conselheiro Aí a palavra de Eduardo Cavalcante Por outro lado O Santa Cruz está completando Doze meses de salários atrasados Do elenco E dos funcionários Do executivo Do clube Da agência Rádio Save De notícias Reportagem Pedro Luiz